E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Vamos tá fazendo a quest da Meryl, né? A New Path, que é a quest da história de Companion dela. E provavelmente pegando alguma quest, fazendo as quests do Varric antes de fazer a da história. Vamos lá. Eu vou tá levando o Fenris, porque a gente precisa ganhar uns pontinhos de amizade com ele. Vamos rezar pra eu escolher os diálogos corretos nessa missão aqui. E aí, Meryl? Por que você nos chamou? Meu, ela vai ter que ir pro demônio... Ah, meu... O que isso é necessário? Tem que haver um jeito melhor. Essa menina é louca. Maluco! Ela quer que eu mate ela se ela for possuída. Pense nisso. Fale com a Keeper primeiro. A Meryl é inconsequente. Mas a gente tem que admitir que ela é super doida, né? Só que a busca dela pela história do povo dela não é uma coisa louca, né? É uma busca nobre. Então, meio que... Vale a pena ajudar ela. Eu acho que vale a pena ajudar ela nessa... Nessa busca pelo... Vou consertar esse espelho aí. Vamos botar a vida nela. Pegar Sleep. O bom é que a gente vai levar o Enders. E o Enders vai ajudar pra caramba nessa missão aqui. Arkane Shield protege o grupo inteiro. Isso é bom. Vamos lá. Deixa eu ver como é que funciona agora. Ah lá. Agora o Arkane Shield protege a pare inteira. Interessante. Eu não tinha ideia que era assim. Simbora, mano. Ah, Meryl. Meryl, Meryl, Meryl. Ah, o clã dela tá aqui ainda. Aparentemente ela tinha dito no diálogo que o clã dela tinha ido embora. Mas o clã dela tá aqui. Vamos falar com a Keeper aqui. Sobre a ideia da Meryl. Welcome home, Dall円. This isn't a homecoming, Keeper. Why is the clã even here? You should have moved on ages ago. The clã still has business here, Dallorn. We will leave when it is time. It was time three years ago. You can't stay here. Eventually, the humans will force you to leave. There are plenty of hiding places in these mountains. We will stay until my business is done. Consegue salvar elfos possuídos? A única cura é a morte. Maluco? Eu não vou dar bronca na Meryl. A gente já está aqui. Nos ajude a consertar o espelho. Como a Meryl pode fixar a Eluvian? Eu não iria restaurar aquela coisa, mesmo se puder. Ela já está roubando a vida e a promissão da minha clan. E essa foi a coisa que ela estava capaz de fazer. Meryl, você deve chegar ao seu sentimento. Este mal não pode ser permitido em nosso mundo. É parte do nosso mundo. Há sido em nosso mundo há anos. Ninguém está mais preocupado por Meryl's loss do que eu. Mas a Meryl não foi responsável. Mas eu estou gastando meu tempo. Você preferir o passado do que reclamar. Isso é importante, Hork. Vamos lá. Caramba. Por que? A Keeper sumiu. E a gente ganhou rivalidade. A gente ganhou rivalidade com o Fenris, cara. Caramba. A gente ganhou rivalidade. Justamente com a pessoa que não devia perder. Que não devia ganhar rivalidade, né? A gente ganhou rivalidade com isso. Não sei por que estou me preocupando com isso. Mas você percebe que isso é louco, certo? Acredi-me, eu percebi. Se eu tiver qualquer escolha, eu vou pegar eles. Você tem escolha. Você sempre teve escolha. O que eu tenho? Você tem escolha. Apenas usando a mágica de sangue. Apenas usando a mágica de sangue. O que eu acho que é? Eu vou voltar ao Kurt Wall e me desistir. Quando você abandonou a plática dos magos de Círculo. Caramba. O Wenders tá tentando convencer ela a desistir, mas... É uma ideia estúpida, mas eu tô disposto a ir até o final, vamos lá. Eita, aranhas. Vamos colocar uma aranha pra dormir e depois utilizar terror nela. Tá dormindo ali até agora. Muito forte esses magos aqui, cara. Nenhum dos companions concorda que essa é uma boa ideia. E a gente tá vindo aqui mesmo assim. Esse altar aqui é um diálogo, né? Que só dá pra fazer com ela. Eu não me engano, você só... É nunca mais fácil ignorar Mithal. Quem é Mithal? Quem ou o que é Mithal? Caramba, tudo vai ficar bem. Não tem necessidade de se preocupar. Nada vai acontecer. Eu espero não. Mas as pessoas nunca neglerem os rios de Mithal. Ela... É perigoso. Eles dizem que se Mithal riria em você, então você não precisa de medo de nada. Mas aqueles que a angriam, eles estão atrasados da terra. Como se eles nunca viviam em tudo. Maluco. Mithal é a deusa mãe, né? Olha lá o corpinho do dragão aqui. Daquela quest que a gente fez. Cara, isso é uma péssima ideia, mano. Deveriam ter duas linhas de quest. Uma onde a gente convence a Meryl... A desistir. E uma onde a gente ajuda ela. Não... O Fenrir já tá puto com ela. Como eu tava falando sobre as duas linhas de quest. Se a gente se recusar, acho que a quest só acaba, né? Então deveria ser melhor assim. Bota pra dormir. Dá horror em área aqui. É, dá horror. Dano em área. É muito dano, cara. É muito dano, cara. Ah, vamos lá. A gente não tinha entrado nessa caverna, né? Ela era selada, se eu não me engano. Rapaz. Que lugar sombrio. Felandares. O que é isso? É uma planta? Felandares. O nome Felandares é élfico. Significa erva demônio. O que combina muito bem com a planta rara. Porque ela cresce em lugares onde o véu é fino. Felandares é facilmente identificada. Ela é distorcida. É... Tem uma visão perturbadora. Ahn... Com longos... É... Espinhos... Saindo da terra. E não tem nenhuma folha. É como uma mão esquelética saindo de um túmulo sem nome. Caramba. Muitos dizem que a planta irradia uma aura de malevolência. Carai. Felandares. É um reagente. Vamos lá. Strange Idol. Não tem nada? Por que o demônio estava aqui? O que o demônio estava aqui? E por que? Houve uma guerra há muito tempo. Entre meus povos e o Imperium Tevinter. Depois que a Magistra derrubou Arlathan. Minhas povos fizeram um último lugar aqui. Lançando nas caixas dos nossos velhos. Eu ouvi disso. Um final vencedor. Eles lançaram caos nesta montanha. Para ensinar a nossa gente que a resistência era fútil. Está bugado. A câmera. E o Fenris conhece parte da história. Será que ele pôde ter escapado do espírito? Talvez ele se libertou. Isso teria que ter sido poderosa para ele. Para ele liberar de esta prisão. Você não poderia apenas o sol. Ninguém poderia. Não sem fazer algo terrível. Isso é muito errado. Temos que encontrá-lo. A velha. Cara. Mary está segura então. Você salvou a Meryl. Não ainda. O demonio ainda está aqui. Eu não consegui lutar no fim enquanto ela estava caindo. E eu não consegui lutar sem fazer ela mais forte. Então... Eu me tornou em sua prisão. Está dentro dela. Por que ela fez isso? Meryl vai finalmente estar segura. Não. Você não pode me perguntar. Eu não vou fazer isso. Você sempre sabia que sua magia de sangue tinha um preço, Darlene. Eu tenho escolhido para pagar para você. Darlene. 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 Maluco. Traitor. Eu quero reconstruir minha vida. Por que você teve que voltar e destruir ela? Maluco. Você pode ter que tomar esse tempo, Darlene. Eu sou o líder. Darlene. 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 São os caçadores que morreram na caverna. Eu vou se desistir. Pô, louco. Pô, louco! Moreu! Maluco! Espera aí, como assim? Ela disse que ela tinha que morrer Você disse que você tinha que morrer Caramba! Você é a balaço, Keeper Keeper! O que você fez? Eu não queria isso! Eu nunca queria isso! Criatores, por favor, deixe isso ser um sonho ruim! Caramba! Eu vou acordar e me sentir como um idiota Mano, a Meryl... Eu vou dar uma bronca nela Você não ouviu! Você sabia que o consórcio com os demônios era perigoso Você sabia que as pessoas poderiam ser feridas E você também fez isso! Se havia um preço para pagar, eu deveria ter pagado! Ela não tinha o direito de interferir Caramba, doido! Não sei se eu falo para ela que ela é doida Ela amava você, doida! Ela amava você, Meryl Ela queria proteger você Por que ela não poderia acreditar em mim? Essa foi a coisa mais noblest que eu nunca vi alguém fazer O mundo é mais pobre por ter você em ela, em vez de ela Caramba! Por uma vez, nós concordamos em algo Eu não sei o que fazer agora Eu... Eu deveria ir para o clã Alguém precisa saber Precisa vir E cuidar dela O... O Fenris e o... E o Enders pegaram pesado com ela agora Cacete! Olha lá o amuleto O Enders... O Enders falou umas coisas bem duras para ela, cara O mundo está mais... Está pior agora porque... Porque a... A... Como é que é? A Meryl está no lugar da mulher ali Caramba! Ahn... Vamos lá Ferrou agora Agora o clã dela vai querer vingança, né? Caramba! A Meryl só faz merda! Se bem que agora não foi culpa da Meryl, né? Foi culpa... Foi culpa... Foi culpa nossa, né? Em geral De ter vindo aqui Mas culpa da Meryl não foi, coitada Ela não teve culpa Da mulher entrar dentro do demônio, não Tadinha, cara Tadinha, cara Olha a nossa Federal Ela está cobrada de sangue O que você fez, Meryl? A Meryl? A Meryl A Meryl Você pode me ouvir? Ela está morta! Eu deveria ter pensado que você se tornaria na ela Você monstro! Mano Eu assumo responsabilidade Tadinha, cara Tadinha, cara Eu deveria ter As palavras são caras Mas o que você ainda está respirando Dizia suficiente Certo, Anaria Humanos, pegue a Meryl De aqui Caramba! Eu odeio dizer isso Mas as minhas irmãs Não estavam pensando claramente Quando eles decidiram Viver as pessoas Ao topo de uma montanha Nossa, que fala mais estranha Tipo Que fala mais bobinha Depois da tragédia que aconteceu, Meryl Bom Deu tudo certo, né? A gente impediu mais derramamento de sangue Beleza, provavelmente a Meryl não vai mais ser aceita Caramba, a gente salvou ela de ser morta Mas ela não tem mais uma casa aqui Já era Eu estou procurando Como assim? Estou procurando por uma tinta Caramba, que louco Eu nem sei pra que que serve esse diálogo Vambora Vamos vazar daqui E deixa eu ver o que que apareceu aqui agora Apareceu mais uma Meryl Friend of Foe Vamos fazer essa quest dela Pra ver o desfecho da história Cara, foi Foi um desfecho ruim, né? Meio que a culpa não é dela inteira Mas poderia Ter sido pior Ter sido pior Não Você não deseja Que talvez você tenha encontrado ela novamente O que que eu desejo É já feito Você é sorte Então Há tantas coisas que eu desejo que eu pudesse fazer Ok Vamos lá O que que você tem pra falar agora, Meryl? Depois da merda Não é sua culpa Não é sua culpa Não é sua culpa Não é sua culpa Mas isso foi uma desprezência Por que que nenhum deles me escutei? Toda essa hora eu pensei Eu poderia ajudá-los Escrever-los Mas eles não me deixarem, vão? Eles vão destruir eles mesmos Para escapar da minha ajuda Hum... Esqueça aquele clã Você não pode salvá-los Você não pode ajudar as pessoas sem o seu consenso Desculpe, Meryl Não, eu suponho que eu não Não Tudo o tempo eu perdoe Talvez... Talvez... Talvez é hora de eu parar de viver por eles Minhas pessoas me mataram se eu voltar Estão toda se sentindo Estão toda se sentindo O que eu vou fazer agora? Olha Ajuda o povo daqui Há muitas delas em Kirkwall Que poderiam usar sua ajuda Isso é verdade Os Dalish sempre dizem Que eram os únicos delas E eu já vivi aqui há anos E nunca pensava Eu nem nem olhei Eu nem olhei até eles Eu me sinto como uma mentira Obrigada Ok Demos um... Demos uma missão pra ela Agora talvez ela deixe de fazer loucura, né? Deixe de fazer merda Vamos embora Vamos tirar o Enders Varric A gente tem que falar com... Fazer as missões agora do Varric Pegar mais Cunning Pegar um bônus de velocidade aqui Simbora Hanged Man Tomara que... Tomara que... Tomara que tenha alguma missão pra fazer aqui Você está fazendo aquela coisa nervosa e nervosa novamente, Hawk Não se preocupe Eu vou ter cuidado com o Shard Você, de todas as pessoas, sabe que eu sou confiável Hum, ele está falando sobre o fragmento de Lirion Tem certeza? Beleza Beleza, está tudo bem por enquanto De novo Qual que é essa? Um aniversário? Poceta sem palavras O Varric Ok Tem algo errado Que eu sou? Por que é tão sério de repente? Não se preocupe Eu só precisava tirar isso do meu peito Você sabe que são seis anos hoje Seis anos desde que eu encontrei você Pegando sua cabeça fora do office de Bartram Phe Aqui para o que vem depois Ok Beleza Era só um simples diálogo sobre a amizade Bom, vamos fazer essa quest da história, né? Ou, peraí Na casa do Rock tem umas correspondências para a gente ler Vamos ver se tem mais alguma side mission O Varric, ele é um bom amigo De todos os personagens, ele é um ótimo amigo Um ótimo amigo Nossa, várias cartas Tá, vamos lá Capitã comandante Meredith Expressa gratidão pelos serviços Por favor aceite esse token como apreciação Ok Ok Uma mensagem do Conde de Launce Rock, obrigado por presumir Emila e fazer a coisa certa O garoto não reconhece Mas você provavelmente salvou a vida dele Eu não sei como te pagar Mas talvez dinheiro seja bom Ok Melhor servido frio Hum Campeão Campeão Hawk Sair Para além do jardim Quer dizer Eu aprecio seus serviços e descrição É o Orsino É o Orsino Campeão Mezenga Rock Como cortesia pelos seus serviços passados Esteja ciente de que eu recebi reclamações Da sua companheira capitã da guarda Aveline Ela é acusada de Um Favorecer pessoas E enfraquecer a lei Num momento crucial como esse Na ausência do Visconde Eu tenho que tirá-la da posição E assumir a autoridade dela Mas eu não gostaria de ter essa dor de cabeça Por favor fale com ela sobre essas reclamações E campeão Sua palavra pode decidir esse assunto E salvar a carreira de uma boa mulher Ô louco Hey Alistair Querido campeão Me encontre no keep Alistair de Ferelden Caramba Várias missões para a gente fazer galera Ainda bem que a gente veio aqui Hey Alistair Quest da Aveline Quest do Orsino Vamos encontrar o Alistair E ver o que ele tem para falar Vamos lá Acho que ninguém aqui se lembra do Alistair né Isabela talvez Será que a Isabela lembra dele? Vamos... Ah o Enders Acho que o Enders lembra do Alistair né Vamos lá Vamos lá Eu não falo com talvez Eu falo com fatos friosos Eu falo com fatos friosos Como você deveria Talvez quando o Ferelden Se escolher um rei Se escolher um rei Vai ser um rei Que vai ser um rei Que vai ser um rei Seriamente Com licença Que vai ser um rei Então, eu sou o Alistair Oh, ah... King of Ferelden E esse é Teagan O meu irmão Mas como você é Que vai ser um rei Então, você é um rei agora, mudando no mundo. Isabela, certo? Você parece... diferente. Não somos todos? Eu esperava que podíamos falar. Seria melhor tempo antes de ser emasculada por Meredith, mas eu não sou desculpa. Ok. Ahn... Uma audiência com o rei. As coisas estão se olhando. Não é muito tempo que eu me chamo para encontrar com líderes fora. Eu sei que você veio aqui de Lothering. Um refugiado de Ferelden que fez bem para ele, contra todas as odds. Eu tenho que admitir... Eu esperava que sua influência em Kirkwall possa ser desculpa. As coisas não estão indo bem com Orlais. Sem um Viscount aqui, porém, tem apenas o Comandante para lidar com ele. Por que a Meredith estava puta? Você estava tendo um argumento sobre mages. Sim. Bem, aparentemente, eu não sinto o mesmo jeito sobre mages que a Chantry faz. Então, nós estamos em desagradão. Isso significa que eles ficam mal. Eles gostam disso. Hum... Os magos estão se dando melhor em Ferelden. Parece que o Círculo está melhor em Ferelden. Você pensou assim, não é? Desculpa, eu não controlo o Círculo. Eu só posso lidar com mages fora do Círculo. De quais não há muitos. Hum... Então tome o Círculo. Não estão no seu reino? Por que não só tirar os Templários? Hum... É mais fácil de dizer do que feito. Não significa que você não deveria tentar. Talvez algumas coisas estão melhor deixadas em casa. Vamos ver o que vem disso. Ferelden tinha uma blight para se desagradar. Lembra? Não estamos exatamente no nosso mais forte. Hum... É verdade, né? Hum... Tem muitos Fereldianos aqui. Muitas de suas pessoas morreram para Kirkwall, você sabe. Eu sei. Eu desejo que eu pudesse ajudá-los. O seu blight devastou o reino e... Depois... Bem... Não foi exatamente peaceful. Eles estão bem-vindos de volta, claro. Como você é. Mas, depois de tantos anos de longe... Você ainda considera isso casa? Hum... Eu acho que Ferelden não é mais a casa do Hock, né? É Kirkwall. Kirkwall é minha casa agora. Eu entendo. Eu entendo. O que aconteceu em Orlé? Hum... O que aconteceu em Orlé? Eu espero que não. Você é mais optimista do que eu. A Empress Selene está fazendo o seu melhor. Orlé não é o lugar mais estabilizado agora. Hum... Por quê? O que está acontecendo em Orlé? Oh... O usual. Attempted assassinations. Uprisings. Fancy parties com stinky cheeses. Aparentemente, alguns Orlesianos pensam que seria grande para voltar à sua província perdida. Bem... Nós não vamos deixar eles separem em nós, não é? Isso é verdade. Separem é ruim. Separem é ruim. Como posso ajudar? Você realmente acha que há algo que eu posso fazer? Desculpa, pode ser muito tarde. Meredith ganhou o vento da minha chegada. Mais tarde do que eu esperava. O que você pode fazer é proteger a Kirkwall. Isso vai precisar de alguém como você para mantê-la de se separar. Ok. Isso é uma grande responsabilidade, né? Só eu, estando entre a cidade e o desastre, hum? Eu estive lá. Me confie, não é bonito. Bem... Eu acho que deveríamos voltar. Ok. Nós deveríamos. O herói de Ferelden deveria voltar em Denerim. Ah lá, o herói de Ferelden. Vocês são sempre tão formais. Ele tem um nome, você sabe? Ele tem um nome. Giga Magia. Caramba, doido. Bom, não tem muito o que se fazer agora. Ahn... Vamos falar com a Aveline sobre o que o Cullen falou na carta, né? Que era para ela parar de se meter na... Nas coisas que estavam acontecendo. Vamos lá. Rolou. Estava bugado o botão... O botão de voltar. Nós estamos quase queimados de pretensão, de vez em quando. Muitas coisas que eu vou gostar. Você não deveria estar consistency... Nós fazemos isso. Você já tinha o relic, você estava indo. Você não teria razo para voltar para o Cunário. Eu ainda não tenho um hidro. Eu pensei que o que eu fosse talvez. Um de um monte de canários da Cunário. From do Viscount. Eu só fui aqui um pouco. Eu sempre sabia que você tinha um Vasco. Gente, não vai falar em ninguém. Vamos lá. Aveline, você tem dado trabalho para a cidade. Os caras querem tomar a autoridade dela. Eu não vou deixar. Tem umas reclamações sobre você. Que você coda os homens. Dê tratamento especial. Alguém tem tentado. Quem me acusou? Olha. São mentiras anônimas. Não tem nome dado, claro. Não é que o lieutenant estava me acusando. Bastards. Estão inventando coisa. Se eles acham que eu estou coda-lindo alguém, será o meu marido, Donnick. Você e eu vamos interceptar a sua patrulha. Então você pode ver por você mesmo se eu estou coda-lindo ele. Ou qualquer em minha comandante. Você não tem que me convencer. Eu não tenho que ver a prova. Eu já acredito em você. Claro que você faz. Mas ninguém questiona a minha liderança sem uma resposta. Maluco? O Colm quer saber se essas coisas são verdadeiras. Você vai poder lhe dizer. Donnick's patrol, Hawk. Eu e você, hoje em dia. Ok. Me acusar de ser soft. Não em esta vida. Caramba, ela ficou puta. A pior coisa que se pode fazer é acusar... É acusar a Aveline de ser... De ser frouxa com os caras, mano. Logo, a Aveline, cara... De todos os personagens... Ela é literalmente a única que não é frouxa. Vamos lá. Tira você. Vem você. Ou eu tiro? Deixa eu ver. Tira o Wonders? Não, vou deixar. Vamos lá. Atributo. Willpower. Pegar um talento aqui pra complementar. GG. Vamos lá. A noite nas tocas. Vamos lá. Estão acusando nossa Aveline... De pegar leve com os guardas, é? Ninguém acusa o capitão da guarda sem provar. Inimigo? O Donnick. O namorado dela. Inimigo! Deve... Deve... Inimigo! 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 Morreu. Falta matar um. Tem inimigo vindo. Silenciar esse merda aqui. Cancela esse ataque. Caramba, mano. Você lutou bem, Donick. Você fez um trabalho corto desse jeito. Isso é comum. Como como eu gosto. O que está acontecendo? Tudo bem. Vamos lá. Cada guarda escolha o patroa que eles querem. Minha esposa promove de bold, não de reckless. Ação é up. Casualties are down. É... Remarcaible. Como você é, amor. Obrigado. Isso vai acontecer. Outro tempo, Sr. Arhawk. Trabalhos seguros. Isso deve ser suficiente. Traga isso para o templado. Ok. Vamos lá. Colo. Tem mais inimigo lá embaixo. Por que que fica aparecendo inimigo em cantos completamente aleatórios? É muito estranho. Tá. Tchau. Tem mais inimigo lá�. Tem mais inimigo. Tem menos. Tem mais inimigo. Eu vou tomar uma surra aqui Paralisei ele Vou me curar Eu não recebo cura nesse modo Morre, filha da mãe Maluco Um monte de escravista Vamos lá falar com Cullen E encerrar de uma vez por todas essa quest Olha você Dinner parties, cozinha Você ainda tem uma espécie de espécie Ou eu vou comprar um para você? Não muda o assunto Eu te enviou um convite e você não apareceu Eu pensei que seria... Eu quero dizer... Eu não sei Eu não faço reuniões de família Além disso, um dia você e Donnick Tive crianças e eu vou ser a última pessoa Você quer que seja o que você tenha que responder Imagine todas as perguntas que você tem que responder Caramba, elas estão virando amigas conforme o tempo passa Isso é muito bizarro Vamos lá As acusações são mentiras As acusações contra Aveline são mentiras Você tentou verificar elas? Não Caramba Então por que pressa isso? Alguns acham que a solução para a crise atual do líder É para consolidar a autoridade As longas as essas perguntas continuem Baseless ou não Eles servirão como justificação Para eliminar a posição de guarda-captain Isso seria a simples fixa Deixe a Aveline enfrentar seus acusadores Eles querem mentir sobre ela Deixem-os isso a sua cara Eu não tenho objecção Mas os Anonymous Não são tão inteligentes Eu posso dizer que todas as perguntas Originated em Lowtown O Guardsman Brennan está naquela patrulha Por que ela não me dizia sobre isso? Eu não sei Mas eu me desculpe Por as acusações deste incidente Guarda-captain Isso foi Infelizmente Caramba Vamos ter que ir para Lowtown Acabou ainda não Quem está fazendo falsa acusação contra ela É um membro da guarda Provavelmente Eita Porradaria vai cantar aqui Hum, congelei geral Esses inimigos são diferentes Followers of She Followers of She Seguidores dela Maluco? Provável que seja outra seita fanática Outro culto Espalhado por aí E aí, Guardsman Brennan Caramba Aquele capitão que ela substituiu Aonde ele está agora? E aí, Guardsman? We need to find him Guardsman The Guards will have nothing to do with him So he found others Militia Mostly anti-Ferelden The same kind who were against the Qunari I guess it's been long enough They've forgotten how many the Champion killed A rally A rally A rally against The tyranny of the Guard And foreigners who infest Kirkwall I'm sorry, Captain Return to the Barracks The rally is in Darktown, Hawk I need to be there Caramba Bom, galera É o seguinte Só no próximo episódio Que a gente vai encerrar Essa treta da Aveline Com os guardas Até mais, galera Fui